Oi gente! Oi gente! Então a pedidos, hoje eu estou aqui com o excelentíssimo senhor Aquiles Finarte, porque tem muita gente reclamando, Margarete cadê Bi? Margarete cadê a Cris que não apareceu? Ele tá vivo, vivíssimo da Silva, eu falei Bi, hoje você vai ter que participar do vídeo. E bonito, né Bi? É, vivo e bonito, diga-se de passagem. Aí eu tô aqui pra contar uma coisa muito bacana pra vocês, que foi uma parceria que eu fiz com a Best Belly. Eu sou boa em inglês, então fica assim me esforçando pra falar o nome certinho. Best Belly. Essa empresa, ela tem um sistema de assinatura, assinatura de snacks. Snacks são pequenos pacotinhos que você faz assinatura pra você receber uma caixinha por mês com snacks do seu gosto. Pra você levar na bolsa, pra não passar fome e ter um lanchinho sempre à mão. E aí eles me mandaram um e-mail me propondo essa parceria e claro, né, que eu topei e eu recebi essa caixinha sim. Vou mostrar pra vocês que bacaninha, uma caixinha bem bonita, ó. Adorei assim o capricho deles com a caixinha. Dentro da caixinha vieram vários snacks. E eu vou até mostrar pra vocês, cada um, e vou experimentar aqui junto com a Kiles. Essa é a parte boa. Porque, é, não sei ainda, tô falando que é uma delícia porque eu já vi muitos comentários sobre eles. Mas imagine que você vai pra rua e você fica com fome e aí você abre a bolsa e tem alguma coisinha saudável e delicioso pra você comer. Uma coisa que eu achei muito interessante é que eles usam, eles usam muitas coisas assim, naturais, entendeu? E é bom pra quem, pra quem gosta de uma alimentação mais natural pra não ficar comendo porcaria na rua. No site dele, que eu vou deixar aqui embaixo e também no box de informações. Mô, fica olhando pro vídeo, não fica olhando isso aí agora não. Tem que dar uma bronca em Kiles, porque na hora que eu tô falando o negócio ele fica aí mexendo nas coisas. Eu tô lendo. Né, mas leia depois. Tá, continuando. É, e aí o seguinte, vou experimentar, vou dar a minha nota aqui. Eu também vou experimentar. Mas já vou adiantando pra vocês o seguinte. Com a nossa parceria, vocês vão ganhar no primeiro mês, quer dizer, na sua assinatura, no primeiro mês, você já vai ganhar 20 reais. Não é isso mesmo? É, na sua primeira caixinha você vai ganhar 20 reais de desconto. Porque a assinatura funciona da seguinte forma. Você vai lá, escolhe todos os snacks que você gosta, faz a assinatura e todo mês eles vão te mandar uma caixinha pra você ter sempre petiscozinho pra comer quando tiver na rua. Tá, então, com o código MARGA37, vou colocar aqui embaixo e vou colocar no box de informações. Você faz a sua assinatura e ganha 20 reais de desconto na sua primeira caixinha. Então, é imperdível, vale a pena você conhecer e testar. E os preços, gente, são maravilhosos. Principalmente para a assinatura de 18 snacks. Eu achei muito bom. Fica um preço bem em conta. Melhor do que você ficar comprando coisa que você não tem certeza que é bom pra sua saúde em supermercado, tá? Então, agora vamos à parte boa. Que é... Que é... Experimentar. Degustar, seria melhor. Eu vou cortar essa parte que eu não tenho listão. Hum, listão. A hora que ela levantou, ela me xingou. Então, o primeiro que eu vou experimentar é o snack Copacabana. Ele tem... Posso dar uma sugestão? Vamos experimentar os salgados primeiros, depois os doces. Não, vamos misturar tudo. Porque senão eu tenho que sair separando aqui. Qual o problema? Isso aqui é salgado, amor, não é não? Biscoito integral não tem nenhum salgado, não. Tudo é doce. Caramelo, cacau, pipoca. É tudo doce. O primeiro que eu vou mostrar é o snack Copacabana. Ele é integral, ele é integral, crocante, cheio de graça, com seus pedacinhos de castanha e aquele gostinho de limão, dando um toque todo especial. Vamos lá, então. Ah, uma coisa que eu achei bem bacana, eu peguei uma tesoura, mas não precisa, ele abre fácil e ele é aquele negócio que eu não sei o nome, flip, flip, flop, sei lá, que você pode comer e guardar e comer mais depois. Então, vou dar um praquilão e vou comer um pra ver. Copacabana é esse. Tem mesmo gostinho de limão. Hum, maravilhoso. Hum, que ruim. Hum, muito bom. Gostei muito. Agora... Só um. Não é só um? É degustação. Poxa, meu Deus. Agora a gente vai experimentar o tortinha de aveia, que ele é crocante de aveia com açúcar de coco, perfeito para curtir a qualquer hora do dia. Vamos lá. Tchan, 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 tchan. Ah, adorei isso, porque você não precisa comer o pacotinho todo, você come e uns dois ou três e pode guardar o resto. Vamos ver. Hum. Quando eu comecei, eu achei que eu não ia gostar tanto, mas depois vai apurando o sabor. Hum, que ruim. Hum, muito bom. Ruim comer um só. Muito bom. Mas entre o tortinha de aveia e o copacabana, eu gostei mais do copacabana. É, o copacabana, que esse toque de limão ficou mais gostoso. É. Agora, tem aqui o croque pop, que é o ar quente, crocante e gostoso. Eu acho que eu vou amar este aqui, porque eu amo esses negócios de pipoca. Bag e o jujube estão aqui só de olho. Ai, gente, tem uma cara boa e ele veio, ó, veio o nose e a... Hum, muito bom. Maravilhoso. Hum. E eles, a gente bota na boca, começa a sentir o gosto. E parece que depois o gosto vai apurando, tu notou isso? Parece que depois o gosto vai apurando e vai ficando melhor ainda. Esse aqui é o Dingle Belly. Dingle Belly. Que é uma delícia explosiva de panetone para dar um toque de Natal à sua hora do lanche. Eita. Ai. Esse eu acho que eu vou gostar. Porque eu amo panetone. O brele só tá de olho aqui, ó. Esse aqui não quis abrir. Esse aqui acho que eu cortei. Muito em cima. Muito em cima. Não abriu. Só um, né? Dois, então. Ah, obrigada. Hum. Ai, gente, que maravilhoso isso. Para. Muito bom esse Dingle Belly. Dingle Belly, Dingle Belly. Dessa música, né? A música é Dingle Belly. E no final. Você é Dingle Belly. E no final. Tô uma doida. E no final, o gosto. Ele apura de um jeito. O que eu mais gostei foi esse. Até agora. My Whey. Explosões de cacau belga com whey protein. Protein. Sei lá como é que pronunciei isso. Uma série que você vai querer repetir. Ai, deixa eu consertar. Cacau belga? Ai. Aqui, esse qual é? My Whey. Tem uns que quando a gente abre, eu tenho que usar a tesoura. Por quê? Tá vendo? Só porque ela falou que na fase. Ah, lembra? Quando comprar, lembra de levar uma tesourinha na bolsa, porque se der esse erro. A primeira é meu. A Cris parece menina amarela. A primeira daqui. Ela comeu três. Eu vou comer quatro. Eu sou maior. Não sei por que. Eu chamo a Cris pra participar de meus vídeos. Bom. Maravilhoso, não. E o último. Amar também. É o Veg Valencia. Que tal provar um pedacinho dos padarias espanholas de um jeito super leve? É esse. Ai, gente. Esse negócio desse whey protein é bom. Esse é bem grandinho, ó. É bom se você não tiver uma pessoa com a Margarete, Palito. Fala direito aqui, Lão. O único salgadinho até agora. Hum, é bom. Bom. Gostoso. Maravilhoso. Hum. Muito, 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 muito bom. Maravilhoso. Eles não mandaram nenhum suquinho junto, não. Uma aguinha. Muito bom. Quero uma caixinha dessa todo mês na minha vida. Ficou tudo aqui, aberto. Foram seis snacks que eles mandaram. Muito bom, muito bom, muito bom. Super aprovado. Delicioso. Então. Com a boca cheia de biscoito. Então, lembre-se. Visita o site deles. Através do link que eu vou deixar aí embaixo no box de informações. Usa o código MARGA37 que você ganha 20 reais na sua primeira caixinha. E depois você me conta se você gostou. Porque eu amei. E tu, bicho. Eu não gostei. Não, amor. Fala direito. Você me deu muito... Amor, fala direito. Adorei. Foi muito bom. Delicioso, delicioso. Super aprovado. Gostoso mesmo, viu? Todos. Todos bem gostosos. Então. Clica aí em curtir. Deixa eu fazer e todo mundo faz. Fala. E como é? Fala, fala. Clica aí em curtir. Inscreva-se no canal. Não, faz uma cara mais bonitinha. Que essa cara tá muito feia. É. Tá bom. Criança. Clica em curtir. Se inscreve no canal se você não estiver inscrito ainda. Divulgue nas suas redes sociais. E não esquece de me contar o que é que você achou desses snacks. E quando eu faço assim. Tem que você falar assim no endereço que tá aqui embaixo. Ah, então bora. Vai, começa de novo. Clica em curtir. Divulgue na... O que é isso aí? Endereço aí embaixo o que é? Você fala assim que você botou em ninguém. Não falou. Bora, de novo. Clica em curtir. Clica no endereço aí embaixo. Que eu tô colocando no box de informações. E divulgue nas suas redes sociais. Tá bom, Guilherme? Melhorou. Pronto, gente. Um beijo, um beijo, um beijo. Ah! Se você não estiver ainda inscrito no canal. Se você estiver vendo esse vídeo pelo celular. Se você estiver vendo no blog. Se você estiver vendo, sei lá, no Facebook. Gente, vai no canal. Clica em se inscrever. Clica no sininho pra ativar as notificações. Porque tá vindo muito vídeo bacana por aí. Tá? Inclusive, das receitas do Quilão, né? É. Em breve no nosso canal. A gente vai ter um quadro fixo. Com as receitas. Os famosos bolos do Quilão. Pois é. Ele está assim, se especializando em receitas. Só passar tudo pra vocês, né? E até de chocolate, né, Bic? É. Então, um beijo, gente. Tchau, 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 tchau. Fique com Deus. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.